Um, Arnaldo Gravações, a potência dos paredões. 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 E sabe aquele gelo que você me deu Eu tô tomando ele na balada com o uísque Red Bull Eu tô tomando o teu gelo com o uísque Red Bull Eu tô curtindo com a galera e dando raia pra tu Eu tô tomando o teu gelo com o uísque Red Bull Eu tô curtindo com a galera e dando raia pra tu Arnaldo Gravações, a potência dos paredões Para o meu patrão, querendo alocar lá, Produções Fala o que mais? O tempo conserta tudo Ninguém pede por esperar Diz que você causou As outras que me fez chorar Se foi como foi o meu vento Voou pra bem longe de mim A dor e o meu sofrimento Aos poucos foi chegado ao fim Eu não tenho certeza se deixei de amar Só passei de dar amor e você me dá gelo E vai levar gelo E de tanto você pedi pra eu deixar a bela Tô vendo a conha na cara e resolvi mudar Segui seus conselhos Como é que é? E sabe aquele gelo que você me deu Eu tô tomando o menino agora com o uísque Red Bull Eu tô tomando o teu gelo com o uísque Red Bull A lãzinha de capital e sua esposa Se amou de uma E agora a gente capital Tu, tu, tu Tu com a uísque Red Bull Alô, preta e Nismã Tu com a galera e dão no roia pra tu Tu, tu, tu Para Dani Gaspar Alô, Nismã E agora a gente capital e sua esposa E a Muri soca, 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 soca E a Muri soca, pica, 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 pica E a Muri soca, 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 soca E a Muri soca, pica, 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 pica Marcos Vinicius, cara das mulheres Bota pra cima menino Olha o sucesso da Muri soca Vai Lucas Lima Jornal do Gravações A potência dos paredões Nosso amigo Felipe Neto O senhor é de Mar Cala de São Paulo, tá aí com nós, curtir E a Muri soca, soca Bora, né, pedindo Soca, soca, soca E a Muri soca, pica, 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 pica E a Muri soca, soca, soca Bora, Regiane Soca, soca Soca E a Muri soca, pica, 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 pica Cala de Mora Semar, tira abraço Mas eu quero dormir a noite, mas eu não consigo A Muri soca vem morder, vem morder no meu umbigo Eu quero dormir a noite, ela não se acerta A Muri soca, vem morder, vem morder E a Muri soca, 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 soca E a Muri soca, pica, 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 pica E a Muri soca, pica, 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 pica E a Muri soca, pica, 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 pica E a Muri soca, 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 soca E a Muri soca, pica, 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 pica Mas eu quero dormir a noite, mas eu não consigo E a Muriçoca vem morder, eu quero dormir a noite E a Muriçoca, soca, 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 soca E a Muriçoca, soca, 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 soca E a Muriçoca, soca, 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 soca Meu pai é foda, eu sou fodinha, ele pega as coroazinha, eu pego as ofinhas Meu pai é foda, Alô Marcos Vinícius é pra tu O cara das mulheres é Olha aqui, olha lá, olha lá E o papai, nós é coligação Nós aceitamos porque pode, eu sou foda e ele é fodão E o papai, nós é coligação Nós aceitamos porque pode, eu sou foda e ele é foda E a Muriçoca, soca, soca Pro Diogo Celestino, soca E a Muriçoca, fica, fica, fica Olha a Muriçoca, ele se mal Olha a cara, meu pai é foda Eu sou foda, ele pega as coroas e eu pego as ovinhas Meu pai é foda, eu sou foda Ele pega as coroas e eu pego as ovinhas E o papai, nós é coligação Nós aceitamos porque pode, pode E a Muriçoca, soca, 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 soca Agora rapaz, é arroz? E a Muriçoca, fica, 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 fica E a Muriçoca, soca, 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 soca Que amores são velhos Amigo, viria no cheiro verde Como é que você Ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não tem juízo Fez o que fez e nem me pegue pra voltar Você não merece um porcento do amor que eu te dei Chamou nossa história num poço sem fundo Destruiu os sonhos que um dia sonhei Quer saber? Palmas pra você Você merece um tipo de piota Agora se sair de camarote Eu bebo do gela Tomando cirote, curtindo na balada Só dando um viote E você de bobeira sem ninguém na geladeira Agora se sair de camarote Eu bebo do gela Tomando cirote, curtindo na balada Só dando um viote E você de bobeira sem ninguém na geladeira Pra aprender que o amor não é brincadeira Saia de paparazzo e patroa em cima Alô, Bruce Braxians Como é que você Ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coragem de juízo Fez o que fez e nem me pegue pra voltar E aí, como é que é? Você não merece um porcento do amor que eu te dei Chamou nossa história num poço sem fundo Destruir os sonhos que o dia surpreende Quer saber? E quer saber? Se palmas pra você Você merece um tipo de piota Como é que é? Agora se sair de camarote Eu bebo do gela Tomando cirote, curtindo na balada Só dando um viote E você Fá tranquilo de ir Agora se sair de camarote Eu bebo do gela Tomando cirote, curtindo na balada Só dando um viote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Pra aprender que o amor não é brincadeira Arnaldo Gravações A potência dos paredões Léo Anderson Rompera Samuel Lá da Maduça Amigo Leonardo Ribeiro Cadê tu? Hoje a farra foi grande Coralé Lá do bloco BVD 2015 Fora Vanessa Caroline Glória a todos Papiço Daniel Do bairro Santiago Ouça história Ouça o centro Que um dia sonhei E quer saber? E palmas pra você Você merece o tipo de pior Agora se sair de camarote Eu bebendo gela Tomando cirote, curtindo na balada Só dando um viote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Agora se sair de camarote Eu bebendo gela Tomando cirote, curtindo na balada Só dando um viote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Pra aprender que amor Não é brincadeira É É o papai chegou É o papai chegou Romilho Aris Neto Cheiro meio de bilir O papai chegou Dia 8 Dia 8 de março E vai para o Brasil Para o time de gravações Arnaldo Gravações Estourado em todo o Brasil Você me liga A gente só discute A gente só brigar E se a gente não dá mais certo Começamos com a gente E se tiver que dar certo O destino junta a gente novamente Amanhã, outro dia, lá na frente Mais seguros O outro sabe A gente volta de repente E aí? E aí não tem mais jeito Tá provado que você Não sai mais de mim Já tá claro que você É insegura Mas me procura Pra gente repetir E aí não tem mais jeito A provado que você Não sai mais de mim Já tá claro que você É insegura Mas me procura Pra gente repetir Se a gente não dá mais Começamos tudo pessoalmente E se tiver que dar certo E se tiver que dar certo O destino junta a gente Não a mente Amanhã, outro dia, lá na frente Mais maduros, mais seguros E aí? 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 Não sai mais de mim E já tá claro que você é insegura Mas me procura pra gente repetir Você está em uma sombra folha Pensei em te guardar Mas foi melhor assim Na sombra do olhar Pensei em te encontrar Mas nada além de mim De onde estou? Posso ver O caminho que leva a você Diz pra mim o que eu já sei Tenho tanta coisa nova pra voltar De mim Diz pra mim Sobre você Você está em uma sombra do olhar Pensei em te guardar Pra nunca mais ter fim Na sombra do olhar Tentei te encontrar Mas nada além de mim De onde estou? De onde estou? Posso ver O caminho que me leva a você Diz pra mim o que eu já sei Tenho tanta coisa nova pra voltar Diz pra mim o que eu já sei Que é a hora certa pra recomeçar Diz pra mim o que eu já sei Arnaldo Gravações, estourado em todo o Brasil Diz pra mim, o que eu já sei Tenho tanta coisa nova pra contar Diz pra mim, o que eu já sei Tenho tanta coisa nova pra contar É começar o fim Quero saber qual seria o meu pesadelo Sem nenhuma dúvida seria o meu Seria acordar não estar com você Chega da tremeleira um nó na barriga Quem ama demais não suporta a mim Ciúmes demais faz a gente sofrer Mudando de assunto, cê tá tão bonita Que cheiro gostoso que vem de você E se eu te contar, você nem acredita Se eu tava brigando, eu nem lembro porque Pra que brigar, seu amor é isso É uma espécie de um vice Mil maneiras de querer Pra que brigar, chorar embora Agora eu me sei Que nessa hora vai me dar a volta Quer saber qual seria o meu pesadelo Sem nenhuma dúvida Sem nenhuma dúvida seria o meu Seria acordar não estar com você Chega da tremeleira um nó na barriga Quem ama demais não suporta a mim Ciúmes demais faz a gente sofrer Mudando de assunto, cê tá tão bonita Que cheiro gostoso que vem de você E se eu te contar, você nem acredita Se eu tava brigando, eu nem lembro porque Pra que brigar, seu amor é isso É uma espécie de um vice Mil maneiras de querer Mil maneiras de querer Pra que brigar, seu amor é isso É uma espécie de um vice Mil maneiras de querer Pra que brigar, seu amor é isso Pra que brigar, chorar embora Eu bem sei que nessa hora vai me dar a vontade de você Mudando de assunto, mudando de assunto, cê tá tão bonita Eu não sou de ficar mais de uma semana sem amor Sem um beijo, sem o corpo, tá difícil Deixa eu te falar Eu vou fazer grande de amor Pra provar o que eu sinto Quer saber, eu tô arrependido Não ter falado em teu ouvido As frases de amor que não falam em nosso poder Beijo, meu amor é isso Beijo, meu amor é isso Quer saber, eu sinto quem volta o teu carro Sua boca é minha, domina minha O que é que as duas tão fazendo com sozinha? Sua boca é minha, domina minha O que é que as duas tão fazendo com sozinha? Arnaldo Gravações, estourado em todo o Brasil Eu não sou de ficar mais de uma semana sem amor Sem um beijo, sem o corpo, tá difícil Deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Quer saber, eu tô arrependido Não ter falado em teu ouvido As frases de amor que não falam em nosso poder Do sentimento corrupido até parece Que quer saber, eu necessito Ter em volta o seu carro Sua boca é minha, domina minha O que é que as duas tão fazendo com sozinha? Sua boca é minha, domina minha O que é que as duas tão fazendo com sozinha? Sua boca é minha, domina minha O que é que as duas tão fazendo com sozinha? Sua boca é minha, domina minha O que é que as duas tão fazendo com sozinha? Ai, 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 boca é minha O que é que as duas tão fazendo com sozinha? Quero seu amor agora Não há saudade depois Seu carinho pela vida fora Antes que o fim Para entre nós dois Quero sua companhia Seu sorriso a mim Direção É certo que um certo dia A vida nos separe Em alguma distração Quero flores em vida Seu sorriso a mim Iluminar E as lágrimas de despedida Não estarei por perto Para enxergar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas No dia vivo amor Do nosso amor Arnaldo Gravações Não estarei por perto Não estarei por perto Para enxergar Eu quero viver a vida Eu quero viver a vida Quero flores em vida Flores em vida Colhidas Um jardim do amor Do nosso amor Arnaldo Gravações, estourado em todo o Brasil E não chore, sorri amor Eu trouxe o fim da sua dor Não chore nunca mais amor E eu sou o sol Cercando a chuva E no seu olhar Sou eu Quem cuida e te peço Não chore nunca mais amor Calma, a sua insegurança não te leva não Eu quero ser seu homem de fazer Amar, amar você até você se amar E me amar Calma, a sua insegurança não te leva não Eu quero ser seu homem de fazer Amar, amar você até você se amar E me amar Calma, a sua insegurança não te leva não Calma, a sua insegurança não te leva não Eu sou o sol Cercando a chuva Cercando a chuva Do seu olhar Sou eu Quem cuida e te peço Quem cuida e te peço por favor Não chore nunca mais amor Calma, a sua insegurança não te leva não Eu quero ser seu homem de fazer amada Amar, amar você até você se amar E me amar Calma, a sua insegurança não te leva não Calma, a sua insegurança não te leva não Eu quero ser seu homem de fazer amada Calma, a sua insegurança não te leva não Agora, amar você até você se amar E me amar Eu vou sair com a minha barca Eu vou curtir, eu vou beber Até cair no chão Eu vou trair a minha namorada E se me perguntar Eu não lembro mais o que Arnaldo Gravações A potência dos paredões Eu deixei a negra em casa e não sou o primeiro E joga as ruas assim pra hoje Só quem tá sentindo Com meus amigos pra me trazer Comprei um camarote pra ir ser de pílido O mês que vem é o meu casamento Por ser um prisioneiro eu vou ter vida de detente Eu vou sair com a minha barca Eu vou curtir, eu vou beber Até cair no chão eu vou trair A minha namorada E se me perguntar Eu não lembro mais o que Eu vou sair com a minha barca Eu vou curtir, eu vou curtir, eu vou beber Até cair no chão eu vou trair A minha namorada E se me perguntar Eu não lembro mais o que Eu não lembro mais o que Eu vou curtir, eu vou curtir, eu vou beber Eu vou curtir, eu vou beber Eu vou curtir, eu vou curtir, eu vou curtir, eu vou curtir, eu vou beber Pra mim você não vale nada E aí, eu vou beber até o dia clarear Vem pra minha mesa que hoje é o pimbá A noite não Ela é de Nazaré, ajuda, pode produzir Vou dar virão, eu sou patrão, tô ensorado E essa vida é pra ter, pode eu dar virão E pode chamar o sangue, pode eu botar uma grita Vou dar virão, eu sou patrão, tô ensorado E essa vida é pra ter, pode eu dar virão E pode chamar o sangue, pra dar barra de salina Arnaldo Gravações, estourado em todo o Brasil Pra cima, já! Eu amarroguei, me enganei, me apaixonei pela pessoa errada Porque você não vale nada Pra mim você não vale nada E foi só ilusão, decepção, acreditava nas suas palavras Pra mim você não vale nada Pra mim você não vale nada Eu vou beber até o dia clarear Vem pra minha mesa que hoje é o pimbá A noite e não Aqui em Floriano E aí? Eu vou dar virão, eu vou dar virão Tô ensorado e essa vida é pra ter, pode eu dar virão E pode chamar o sangue, pode eu botar uma grita Vou dar virão, eu vou dar virão Sou patrão, tô ensorado e essa vida é pra ter, pode eu dar virão Vou dar virão, eu vou dar virão E pode chamar o sangue, pode eu dar virão Grata na escada, bora lua, lua, lua Papé na gelo, mamão Papé na gelo, mamão Arnaldo Gravações A potência dos paredões E parou, o patrão se enxergou Vou arrumar uma mesa ali na frente Na sonda é suízo, é tipo bem arrotado Tô tomando uma lua aqui pra minha majestade O patrãozinho que quiser pode pedir Minha função é essa, tô aqui pra te ser minha Vai pegar gelo, mamão Vai pegar gelo, mamão Respeita a autoridade aqui quem manda é o patrão Vai pegar gelo, mamão Respeita a autoridade aqui quem manda é o patrão Vai pegar gelo, mamão Respeita a autoridade aqui quem manda é o patrão Respeita a autoridade aqui quem manda é o patrão Respeita a autoridade aqui quem manda é o patrão Não tá fácil ficar sem teu amor aqui A saudade que dá chego até o seu amor Meu amor é assim Tudo que sincero demais Sentimento sem fim Eu amo você e ninguém mais Me deixou assim Sombra da escuridão A cor de A idade, o sorriso e a razão Arnaldo Gravações Estourado em todo o Brasil É, tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Glor é assim Tudo que sincero demais Sentimento sem fim Eu amo você e ninguém mais Me deixou assim Sombra da escuridão A cor de A par de O sorriso e a razão E aí Eu sou Essas noites Mãe jogada na rua Ai amor Ai amor Essas noites Mãe jogada na rua Eu sou a galera que o tempo chora Essas noites Mãe jogada na rua Ai amor Essas noites Mãe jogada na rua Se olhar pra trás vai perceber Vai ver que hoje estou melhor do que você Olhando no meu rosto Olhando no meu rosto só vê sorriso E dentro do meu peito só tem amor Amor Perdeu a chance Perdeu a chance que a vida lhe cuspiu no prato que você comeu Agora vem dizer que mudou Agora vem dizer que mudou Chora e diz que tá arrependida Com modesta parte eu estou feliz Alguém curou Alguém curou as feridas Alguém curou as feridas que você deixou Arnaldo Gravações Arnaldo Gravações Estourado em todo o Brasil Alguém curou as feridas E se olhar pra trás vai perceber Vai ver que roda no chassi o barcê Olhando no meu rosto só vê sorriso E dentro do meu peito só tem amor Amor E perdeu a chance que a vida lhe deu Não conseguiu no prato que você comeu Agora vim dizer que mudou Na hora diz que tá arrependida E modesta paz e eu estou feliz Alguém curou as feridas que você deixou Eu tô, eu tô de boa E vai passando de fininho eu tô Eu tô de boa, eu tô de boa E vai passando de fininho eu tô Eu tô de boa, eu tô de boa E vai passando de fininho eu tô Eu tô de boa, eu tô de boa E vai passando de fininho eu tô Mas eu tô Os meninos de marão, mas vim aqui em Floriano Galera de Pabuçu E se olhar pra trás vai perceber Vai ver que hoje sou melhor do que você Está vazio e está tão frio Aqui sem você Nesse quarto só o retrato Que eu posso te ver Meu amor Quando você vai voltar Estou só Tocando só Arnaldo Gravações A potência dos paredões Só tristeza Só saudade Estou só 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 Meu amor, quando você vai voltar Estou só, tô tão só Eu estou só, tô tão só Sem ti me sinto só Arnaldo Gravações Estourado em todo o Brasil Estou lá todo dia vendo a mulherada com a roupa apertada, a capa com cavada e a pele suada, ela agacha em si Depois mexe os cabelos, dá uma rodadinha, e eu abri na minha, de óculos escuro, esperando ela começar Chega na lavanda de quem começa E o pulmão sobe, desce, sobe E o pulmão sobe, desce, sobe E o pulmão sobe, desce, sobe Vou pro final da tarde, vou pra academia Eu não gosto de malhar, mas tô lá todo dia vendo a mulherada com a roupa apertada, a capa com cavada e a pele suada Ela agacha em frente aos meus, depois mexe os cabelos, dá uma rodadinha, e eu abri na minha, de óculos escuro, esperando ela começar E o pulmão sobe, desce, sobe e desce, e o pulmão 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 so Acima! Não entendo, por que não me falas, me tiras a cara, cada vez que passas junto a mim? Não entendo, todo esse veneno, que pura espalha, quando tem conversa, por que? Tu senti tanto rancor, por um homem que te amava e te queria e tu deixaste e quis falar tudo por favor Que mal te fiz eu, pra me tratar assim como um vagabundo, pobre e coitado, já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu, pra tu depois de me tirar a vida, querer me ver crucificado ainda, já não bastava dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus, diga que mal te fiz eu Arnaldo Gravações, estourado em todo o Brasil Por que tu senti tanto rancor, por um homem que te amava e te queria e tu deixastes Fala tudo por favor, que mal te fiz eu, pra me tratar assim como um vagabundo, pobre e coitado, ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu, pra me deixar de me закalhar, ela não bastava dor que o teu adeus deixou Que mal te fiz eu, diga que mal te fiz eu, juro por Deus, diga que mal te fiz eu. Estou indo embora, vou te deixar, vou te deixar, e por favor não implora, porque o homem não chora, e nem pede perdão. E nem pede perdão, você foi a culpada nesse, você que deixou eu a minha vida, você que machucou meu coração, me fez chorar, e me deixou no peito sem saída. Estou indo embora agora, por favor não implora, porque o homem não chora, estou indo embora agora, a mala já está lá fora. A minha mão não se lança, está aí, está aí, está aí, está aí, está aí, está aí, está aí. Você que deixou eu a minha vida, você que machucou meu coração, me fez chorar, e me deixou no peito sem saída. Estou indo embora agora, estou indo embora agora, por favor não implora, porque o homem não chora, estou indo embora agora, a mala já está lá fora. Música Vamos lançar, meu povo! Olha aqui, atenção na minha, é a nova sentação E esse barulho que faz o negócio bom É tia, se preparada, e não precisa nem Ela tá lá em casa, bora lá, lua! Dom, dom, patinhas feridas e já nasceu com esse dom Dom, 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 a joelha acima e faz o negócio Esse dom, 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 patinhas feridas Dom, 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 se prepara e faz o negócio Bom, 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 faz o negócio E pede segurança do negócio Arnaldo Gravações, a potência dos paredões Ó, viva aqui, atenção na minha, é a nova sentação E esse barulho que faz o negócio bom É tia, se preparada, e não precisa nem Acima daquelas começam Dom, 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 patinhas feridas e já nasceu com esse dom E aí, dom, 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 e a joelha se prepara e faz o negócio bom Dom, 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 patinhas feridas e já nasceu com esse dom Obrigado, poliana, e faz o negócio bom, 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 bom Amiga do ar, o supervisor Teresina, o london, faz o negócio bom, 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 bom Faz o negócio bom, 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 bom E manda pra quebra Não, 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 não Amiga do ar, o evangelho